Sempre que eu tenho uma crise de pânico, é como se eu fosse um saco de bolinhas de gude que alguém roubou e na fuga deixou cair. Meu coração acelera, eu não consigo respirar e eu acho que eu vou morrer. Parece que tem alguma coisa dentro de mim quebrada que eu tenho que consertar, mas eu não consigo. Você sabe que é só medo de dormir, né? Que isso é normal em toda criança, que não tem nada de errado comigo. Mãe! Porra, mãe, eu vou ficar amatizada. Mãe! 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 Dá para as pessoas pararem de dizer que é normal, que não é normal, não é? Tá viva? Você tem desautonomia, o seu sistema simpático e o parasimpático. não entrou em uma cura. Por isso você passa mal e desmaia. Só que eu não desmaio, doutor fucking Guido. Eu limpo a casa quando eu acho que eu comi doce em excesso, só que aí ficar lá de quatro limpando a casa me dá mais angústia, eu fico com vontade de comer mais doce. Eu rego as plantas oito vezes quando eu vou viajar, porque, sei lá, vai que eu morro e não tem ninguém para regar. Só que aí eu perco o voo, porque eu não paro de regar as plantas. Percebe que eu não desmaio, doutor fucking Guido! Tá certo. A CIDADE NO BRASIL